... Uma de vitais, um tom bioco, cuséras será, mim ei, deem bem do querê acó, a li, da acolí das Оrgãs, na hora, oi, sabo. Não. Não é na modo demorado, não é, não é, não é, não é. . . . . . . . . . Isso é bom um grande dia. Aham. Eu digo sobre isso. Eu digo, assim eu estou me perguntando, como se você não se referir como a gente da vida, eu vou dizer que isso é tão importante, e o que estão fazendo com o bonito e tem que ver a gente. Eu cuido que eles morrem antes porque eles não têm cuidado. Porque eles estão listos a fazer a vida. Eu me lembro que eles falaram, mas eu vou dizer que eles estão fazendo isso. Aham. Eu acabei de ver isso e não entrarem o gama hadou car donna mátia no need it your name is the maram hey don't know Hum-hum Hum-hum O que é isso? E aí 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 Obrigado. Se você quer ver quente... Se você tiverます... Se você quer ver lato em... Ela quer não haberATO. Se você for com alimento de Jane Lennon a nãoricorada. Altinhas que não foi o jornalismo... Vocês tem muita situação pra não life lembra brave. É AMAS em suas mãos. As pessoas são perguntas. Imagina a República IN eu ouаче POR PARO, porque nas pessoas vivasプramizes a lita nesse mundo, a Valli mãos Kingdom cities. O que é o que é o que é o que é o que é? se lembra, que ele tem que ser nosso amigo. Porque Deus tem que ser nosso amigo. E ele vai ser um amigo em um amigo que viveu. E ele vai ser um amigo que viveu. Eles dizem que as pessoas que viviam. Para ficar sem o mesmo. Eles dizem que é meu amigo e é meu amigo, ou eles dizem que é esse amigo. Então você dizem que é queria três tantas pessoas. Temos três tantas pessoas que serem me conhecendo. oh não é que eu te amo eu 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 da vida da menina rossi ou de que ele guarda de hoa eca mudaram a vitória aguardia a calera idó com a madalha eginha gongu a caga de agadami idó animado moro aru navi vitória as ok ok a cobre no bar ele cora e da b o mario co mas o camão mamã dinar sara ediona matico rara coginal no tomia na siana Quando o pai falharam de uma equipe do povo que dão mais. Outro. Não vai acontecer nada. Não deve ser ainda nada. Não deve ser ainda. Não pode ser contato com os tratamentos deles. Não deve ser contato ou não. Outro não é tão importante? o cara faz de lhe da beijo de vio de rio de rota voca no caminho queira maria marquinha no caro matriaco e no queira no barcelona in a torta no se olha o se o tivinha aqua corona no barcelona e torta rononi a ferrari o rossi olha de la walia torta wadwari a mani trio rossio na gelaria target a de na marona caraba o favor dohole passion otherwise eu vou na minha alma me ke muno um hakua confiante por porque o guido place in musical know two ma まず marie carro muito terrifende eu não sei agora eu não sei agora na cidade na cara da rama quando eu vou ter que ir a cara com uma moda de modo na cara de ouro frana frana com a briga media e quaria de ali a honra do trato de adiomodino que a vida aqui 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 A gente não sabe o que é 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 o que é. O outro é o outro, é o outro. O outro é? Isso é uma maneira de viver. Sim. Sim. Onde estamos, onde estávamos na memória do que o que está ocultando? Onde estávamos a vida? E aí, quando a gente começa a contar essas páginas, quando você estávamos na memória do Abelhado, você quer ir na memória do Abelhado ou o que está sozinho? Mas não há coisa que não há problema, mas não há problema. Mas o corpo dizemos. E aí Né, virei, virei, avirei, virei... a chico olivar e moca lá aguirre na terça o seu modelo seu arorado e se o seu mora a coragem tarde ou a tua pala sua diretoria se o nada foi na fereira via ita hordida tionimo feia motu mia lá e said o cara de vitória se a robo neguaro que devo caro a O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Esse é o nome dela e pediu. Aqui temos o nome dela, que eu precisava perguntar, que você não se ligasse agora mesmo. Eu não te sei. Este é o nome do que você nos左 à luz da luz da luz da luz da luz. Este é o nome do que our studyite todo mundo caiu, ele enfaçá-lo nossas vidas. Quando você quer dizer que essa figura está o mundo a luz. Você quer dizer que está vendo eles de nua luz da luz. Nos homens dizem que temos uma luz da luz, 1, 2, 3, 4 Vion 밀키çoe não tem falta de sangue. Não tem falta de sangue. O que eu sou, eu sou um homem e eu vou desculparatão de émoli. Quando ele se deu à vez de falar, ele se torna um homem, e não me engano todo também. Ele disse que ele tinha de ser morado e não me engano. Ele disse que elas estavam estando garotindos e não eram roubados. Já eram os filhos que estavam estavam a ativados. Ele disse que ele não estava a ativados. Quem estava era dum pra ele e ele disse assim... Eu não sei. meu filho é que eu vou embora. Se nós não derrubar cerca de 10 anos, mas isso não é uma boa rising. Como ela disse que ela disse que era, não foi meio a boa. Isso é uma boa fama. O que vocês estão fazendo? é o tenho que mevaluation e como estresse vamos lá agora e o que você não está? sim sim se você não está em casa? se você não está em casa se você não está em casa então você é expensive eu iria né ele mundo Você não está na cabeça de mãe, não merece. Considera isso. Não, não. Agora você está na cabeça. Não tem nada de você pra sair. Você está na cabeça de mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no andar. Eu tenho uma cabeça que aqui está na cabeça e eu vou fazer isso. Obrigado por assistir. mas como sempre temos queller nossa vida, como sempre com a caridade mas como sempre vai o seu corpo que é essa coisa que há algum tempo elas não têm problema não há nada mas de estresse os outros não há que não o nosso corpo outras pessoas se não há допosição o tempo que são mais A unlimitedондack mais também fica no efeito. Ela Natasha & wandou com outra coisa. Sabe,u soube,aiS struggle... These mulheres no Brasil o corpo tinha caro e tudo bem. A minha mãe, deve ser garantido por que vocêicherung de ouro. Um.. o que querem aprender. Porque ele não conhece as nossas pessoas, então ele conhece as pessoas que existem. Ele calcula que ela não pensa em sua vida. Mas ela precisa ser o iludido. Essa pessoa não sabe direção em sua vida. Ela não sabe dizer que ela não sabe de tudo. Mas ela é um homem comum. Ela é uma mulher que nem conhece. Ela não sabe se a gente não sabe. Ela não sabe de tudo. Amém! Amém! O que você faz isso? Que isso vai ser bom! Comμα que você possa fazer isso! Nessa época, como o professor... O que você encontrou um professor? Com os nossos ricos não falaram que eu sou mais de dinheiro? e aí o na cana no arido a daria 30 pesas e naquilo ali quando a domarica vende pessoal que ele tem a ver o que ele é 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 i'm at the moment when o nome está no ativado or not eu não quero dizer aqui de ouro it is to say de corono wikar editたri o cerro do da menu moter com crenciat didari negava a wet honor of with you can get a hold it o tempo meio com o种 a do na data rota 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 la merda yet arreglada a cada festa to hornet i quebrit do roma os senudo apéia outra paulat a humilhia mahitia O que é isso? O meu filho disse aqui no Senhor meu senhor Muito obrigado O meu filho é muito bom O meu filho é muito bom Quem tem o meu filho disse? A CIDADE NO BRASIL 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 o o o o o e, já, se trará minha data de a a a a a a a a palio na minha vida lereco ali na maquina de la mana coriante o que or a molinha ele de cada que que ele ignore it or o local a concedida de David aymã de data really and I'm gonna drop the word the time I think I'm ready doctor what am I Rando once they had to see you for the Peggy Ora a mim. Só que são coisas diferentes. Então, não sei se.. O mundo que eu falo assim, não sei se ele está fazendo o indignado. Então eu sei que é isso. Porque o mundo não deve ficar nessa. Porque é um mundo que está ali. Então, eu não sei se classifica... Agora eu não acredito. Você pode me ajudar para a te dar uma mensagem, porque você me ajuda, porque você me ajuda. Ninguém me ajuda, porque estas pessoas talentosas não têm pra me ajudar. Mas, a gente está falando sobre isso. Eu acho que eu acredito que você tá no problema. Você sabe que se faz fazer um pouco de duro? Você está ligando a descanso? Nós temos que pensar no césar, e não gostar de se sentir. Porque eles me desculpem, para você, não se sentir. Estamos nos céus, então, e nós temos que ir embora. Nós temos que ser. Nós temos aqui sido que o tempo eles fornecem, porque ele tem essa vida para nós. Ela está pronto. Nós temos que ir embora, mas isso nem tem que ir embora. O que é isso? Obrigado. A chegada. A chegada, a chegada. A chegada. A chegada dele. A chegada dele. A chegada dele. Deuski em cobra. Doisaser ele quem elavi rider ainda. e aí o 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 Eu estou falando que eu estou com o amor. Eu estou falando, eu estou fazendo isso, eu estou falando. Eu estou ficando porque não há essa mensagem, eu 알려i isso. Porque eu não vou com isso. Eu não estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu estou falando, não estou falando. Nós estamos falando. Eu. uncomfortable e aqui até a soca Community E não dá uma cabeça. que é o prêmio, a gente tem um tempo que suceda perto de outras pessoas. A gente do que você está fazendo aí que estávamos indo para a casa. Temos que eles morreram e não se não gostaram, como eu estou estando embora, e não podemos dar ajeito e nós lemos. Porque eles não estão indo agora. A gente não está indo agora, Medicaid só está indo agora, não dá pra lá, que ela não está indo agora, O que é isso? Eu tenho isso em mim. Quando isso... Eu tenho que falar, eu tenho que falar aqui. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar mais com isso. Eu tenho que falar assim. Você tá no entanto, está sentindo um forte, você vai de estar com um que eu quero. Você tem que te ver o seu exame, você vai? Você está no entanto... Você vai me dar uma forma mais corrente, não é? Você vai ficar com uma corrente? Você vai? Você vai para ela? e não é a 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